Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, vídeozinho de hoje para vocês aqui trazendo alguns produtos em promoção do AliExpress, beleza rapaziada? Então antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, também convido você a entrar no canal de promoções onde eu posto vários produtos lá em primeira mão para vocês, está tudo aqui, beleza rapaziada? Então é isso pessoal, entrem lá, se inscrevam lá que eu estou sempre soltando cupons e tudo mais em primeira mão. Então vamos começar essa enrolação, tá rapaziada? Tem vários produtos com preço excelente aqui. Começando por esse controle aqui pessoal, Aze MSX, tá pessoal? É um controle que é basicamente o GameSeer, né? Como muita gente conhece aqui no Brasil, só que ele está muito mais barato, ele está saindo a R$ 97,96, tá? E o frete gratuito. Você tem outras opções aqui bem bacanas, uma variedade, tá rapaziada? Então ele está saindo a R$ 97,00 e cara, se você criar uma nova conta de novo usuário e utilizar o cupom ALIFAN, esse controle vai sair por R$ 82,00, tá pessoal? Ele não é a pilha, a bateria, é um controle bem completo, tá? Olha, está muito barato. E aqui pessoal, ó, CPU cooler da Aigo de 6 itpipes e 3 fãs pessoal, saindo aqui ó, a R$ 97,17, tá rapaziada? Frete gratuito, tá insano de barato, não é RGB, tá pessoal? RGB acabou, infelizmente, mas pessoal, cara, um fã de 6 itpipes e 3 fãs saindo por R$ 97,00, tá insano de barato. Então, tá muito barato, menos de R$ 100,00 esse CPU cooler aqui. E pessoal, se você criar uma nova conta e usar o cupom ALIFAN, que dá R$ 15,00 de desconto, você consegue pegar esse CPU cooler de 6 itpipes e 3 fãs por R$ 82,17. Tá muito barato, um CPU cooler que vai refrigerar aí qualquer zion aí, é R$ 26,78 e por aí vai, cara. Muito barato esse CPU cooler. Temos um aqui também, pessoal, muito bacana também, de 6 itpipes e 2 fãs, também muito bom, saindo a R$ 186,12 da loja brasileira. E se você utilizar o cupom aqui, ó, BR16, ele vai sair por R$ 170,12. Temos aqui agora a kit X99 com R$ 26,23, R$ 16,00 e a placa-mãe da Kisler, saindo aqui, ó, R$ 803,31. E se você utilizar o cupom BRL60, ele vai sair por R$ 743,31, então tá muito bacana, um kit muito bom. Temos outro kit aqui também bem semelhante, porém com processador 2630 V3, né? Ele tem 8 núcleos, 16 threads com lock boost, vai operar 3.2 GHz, saindo aqui, ó, R$ 816,84. Se você utilizar o cupom aqui, ó, BRL60, ele vai sair por R$ 756,84. Temos aqui um kit também, X99 com 2640 V3, 16 GB e a placa-mãe Ruanas em X998 MF, né? O 2640 V3 é um dos melhores aí. Tá saindo aqui, pessoal, R$ 866,45, tá? É só uma adenda aqui, pessoal, ó, essas memórias, muita gente já vai, ah, as memórias aqui, é, verdinha e tal. Não, pessoal, as memórias que vem é essa daqui, Zé, é só ilustração aqui da foto, como eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A galera que pegou, ó, que chegou o kit, ó, tem as memórias da Kisler pretinha, tá, rapaziada? E, se você utilizar, pessoal, o cupom de desconto aqui, ó, BRL60, esse kit com 2640 V3, 16 GB e a placa-mãe, vai sair por R$ 106,45. Aqui, pessoal, trazendo pra vocês também o Ryzen 5 5600G, com desconto da loja, ele tá saindo a R$ 1.441,11. E se você utilizar o cupom de desconto BRL100, esse 5600G vai sair por R$ 1.341,11. É um excelente processador, tem testes aqui no canal, é um processador muito top. E agora a gente vai pra algumas memórias aqui, pessoal, vamos trazer aqui a Asgad V1, tá, pessoal? Aqui tem modelos de dois pentes de 8 GB a 3200 MHz e 3600 MHz. 3200 tá 404 e 3600 tá 427. Eu selecionei o pente de dois pentes de 3600, aí ela é RGB também, tá, rapaziada? É uma memória muito premium. E se você utilizar o cupom de desconto BRL30, essas memórias aqui, ó, 16 GB a 3600 MHz, vai sair por R$ 397,39. Também temos um modelo muito top aqui, que é o da Team Group, da Ataforce, tá, pessoal? Aqui eu selecionei esse pente aqui, ó, branco, dois pentes de 8 GB a 3200 MHz branco, tá 407 e o envio 21.1. E se você utilizar o cupom de desconto BRL30, 16 GB aqui, ó, na cor branca, vai sair por R$ 398,58, beleza, rapaziada? Então, esses são os produtos que entraram em promoção. Se pintar algum outro produto, eu trago pra vocês, beleza? E é isso, rapaziada. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos do Castil. Não esqueça de ir lá pro canal de promoções, ficar lá. E também se inscreva no canal se não é inscrito. A gente traz produtos em promoção do AliExpress, também em tais testes, tá? E também traz produtos do Brasil, beleza? Então é isso, pessoal. Dúvidas, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu respondo vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou live e fui! Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.